Ei, tá me ligando, já passou, beijo Pesa pra não se arrepender Ei, soltou! Não, soltou! E queira de minha sonha Pra onde eu se amar, gostar E queira conseguir, beijar Quando o lugar tá começando Na noite da quarental E me adeceu Não, não escuta, safadão E me adeceu, tô falando, já E na noite da quarental E me adeceu, óbvio E na noite da quarental E me adeceu E na noite da quarental E na noite da quarental